Música Qual a importância da carne vermelha, da carne bovina para o ser humano, já que ela é ligeiramente contestada por um grupo muito grande de pessoas? Eu acho que ela não é ligeiramente, é frontalmente contestada por um grupo grande. O problema da carne vermelha é muito simples, se não fosse ela nós não estávamos aqui. A carne vermelha foi essencial para a sobrevivência da espécie. Porque você pensa o seguinte, se você tem, vou falar até mais, a gordura, se você tem que um grama de gordura você obtém oito quilocalorias, oito calorias na linguagem popular, enquanto que um grama de açúcar ou de proteínas tem quatro calorias, você imagina, a humanidade sempre passou fome, desde os primórdios da humanidade, tinha fome até durante a segunda guerra mundial na Europa desenvolvida. Então como é que esse povo vivia nas cavernas, eles viveram às custas da carne. E aí de repente, na metade do século XX, se demonizou a carne, dizendo que a carne era responsável pelos ataques cardíacos, derrames cerebrais, as doenças cardiovasculares de um modo geral. Só que isso nunca ficou demonstrado. Não existe nenhuma evidência de que isso seja verdade. Então o que se criou aí foi uma ideologia, apresentada de uma forma pseudo-científica, que convenceu uma parte da população que o problema todo do homem moderno estava na carne. E com isso nós conseguimos o quê? O que aconteceu com essa demonização da carne? Nós engordamos a população. Obesidade era uma coisa rara no passado. Depois que foi adotado esse padrão, o que aconteceu? Nós nos enchemos de carboidrato. Doces e carboidratos, alimentos processados com açúcar, etc. E nós temos essa situação. No Brasil, 52% da população acima do peso. Nos Estados Unidos, 75%. Existe diferença entre carne bovina, suína e aves? Lógico, muitas diferenças. Mas em relação à saúde, não há diferença. Eu vi uma apresentação, agora eu vou falar como leigo. Eu vi uma apresentação, eu ia fazer uma palestra antes de mim, falou um especialista em carne de porco. e ele mostrou um porco dos anos 60, 50. Porco gordo, aqueles porcos baixos e gordos. E aí colocou um porco atual, um atleta. Você olha, um músculo só. E aí pôs um bife daquele, um lombo daquele porco, antigo e do moderno. Você olha aquele antigo cheio de gordura. Do moderno não tem gordura nenhuma. E de fato é verdade, se você come um lombo de porco sem ter um molho, ele fica seco, fica sem graça. Hoje a tecnologia é muito avançada, nós estamos aí com organismos geneticamente modificados e provavelmente isso já chegou nos animais também. Existe alguma preocupação, cientificamente falando, de carne geneticamente modificada em relação à saúde? Nenhuma. Nenhuma preocupação. Essa questão dos transgênicos, das modificações genéticas, isso é um problema de uma parte da população intelectualizada, em outras áreas, que não entende nada de biologia. Não tem nada a ver isso com o conhecimento científico em relação à modificação genética. Modificação genética o que é? É você introduzir determinados genes num animal, numa planta, que favoreçam o objetivo que você pretende obter. É um gado mais forte, um gado que engorda mais depressa, um gado que produz mais leite. Mas essa modificação não vai alterar nada. E não modifica nada para o homem. Olha, quanto tempo nós temos desses transgênicos aí acontecendo? Pelo menos 30 anos. Então, alguém descreveu uma doença provocada por eles? Em 30 anos. Doutor Andrauzio, agora, então, se a pessoa volta aos hábitos alimentares, em comer carne, por exemplo, ele estaria voltando ao hábito que seja saudável para o ser humano e fugindo das comidas, dos alimentos que são industrializados, cheios de conservantes, enfim? Olha, como é que era a dieta? Você é muito mais jovem. Mas como é que era a dieta no passado? Até os anos 40, 50, as autoridades de saúde, todas, Estados Unidos, inclusive, estou falando dos Estados Unidos porque são os mais influentes, indicavam o quê? Você tem que comer tudo. Uma dieta variada, de tudo um pouco, sem nenhum exagero. Nenhum exagero em nenhum alimento. Não pode ter exagero na carne, mas também não pode ter exagero no pão, não pode ter exagero no arroz. Esse era o prato, o prato variado, que era o prato que a avó da gente fazia. Quando se passou a considerar a carne um veneno da sociedade, a grande causa dos problemas cardiovasculares, o que aconteceu? Nós passamos a ter uma dieta orientada para menos alimentos. Porque se você não come carne, você vai substituir pelo quê? Você não vai substituir o bife por uma cenoura. Você vai substituir o bife pelo quê? Pela batata frita, vai substituir o bife pelo pão, pelo macarrão, por carboidrato. E aí nós engordamos a população inteira. E está na cara que isso estava errado, que não era assim. Nós estamos voltando para onde agora? Estamos voltando para o que era antes. Mas de tudo um pouco. Eu brinco sempre, digo, você tem que comer o quê? Você tem que comer o que a sua avó considerava comida. Então, acho que a discussão na saúde pública, o que é hoje? Você está com excesso de peso, você está comendo muito. Não adianta ser delicado com você. Não, você aproveita. Não, mas eu não como menos, meu cunhado come menos que eu e é magro. Bom, ele é magro, você tem uma genética diferente da dele. Você está com excesso de peso, você está comendo muito. E se exercitando pouco. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, eu tenho que pôr na cabeça das pessoas que o corpo humano foi feito para se movimentar. Não foi feito para ficar parado. Então, você tem que andar, tem que fazer exercício. Lembrando dos nossos antepassados da caveira. Pois é, pois é. Olha, quando eu era menino, não tinha gordo. Não tinha gordo. Eu tenho fotografias do centro das cidades, do Rio de Janeiro, de São Paulo, dessa época. Pode olhar, vê se você vê um gordo. Lá ninguém. Por quê? Porque todo mundo andava muito e as mulheres cozinhavam e todo mundo ia almoçar e jantar em casa. Então, era aquela dieta da casa, arroz, feijão, aquela dieta caseira brasileira que é ótima, maravilhosa. Hoje, ninguém mais vai para casa. As mulheres trabalham, também não podem se dar o luxo de cozinhar, fazer o almoço da família. Então, você tem, a maioria das pessoas come na rua, come o que der para comer, às vezes com muita pressa. E a dieta é ruim. E ninguém anda. Aí você vai engordando a população sem parar. Esse que é o problema. É muito interessante ver o senhor aqui em Porangatu, né? Defendendo essa tese da importância da alimentação à base da proteína animal da carne. Então, doutor Drauzio Varela, perdão, afirma, carne de boi não faz mal para ninguém. Nem de boi, nem de porco, nem de frango, nem uma carne. Eu não tenho nenhuma ligação com a pecuária, vamos deixar claro. E esse evento aqui, o Maurício me convidou para participar seis meses atrás. Ninguém podia supor que é um absurdo como esse iria acontecer. Doutor Drauzio, levando em consideração o processo de digestão do ser humano, é recomendável carne duas vezes por dia, diariamente? Depende do que você chama carne duas vezes por dia. Você vai comer uma picanha no almoço e uma picanha no jantar? É muito. É por isso que a dieta tem que ser variada. Agora, se você fala um bife pequeno no almoço, um bife pequeno no jantar, não vejo problema nenhum. Do que a questão de quantidade? Quantidade. Você não pode comer uma... Você comer carne só e não comer mais nada é péssimo, né? Você não vai ter os nutrientes necessários. Por isso é que a dieta tem que ser variada, né? Senhoras.